Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Antes da notícia. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber tudo sobre o Vasco em tempo real. A diretoria do Vasco vem buscando uma solução para o assunto nos últimos meses, mas não chegou a um acordo com Pimentel e seus representantes para a renovação do contrato. Já fizemos propostas e chegamos ao nosso limite, ouviu a reportagem nos bastidores. A primeira oferta foi apresentada ainda em julho do ano passado, faltando um ano para que o contrato fosse encerrado. Pimentel, que é representado por Ulisses Jorge, o mesmo empresário de Éder Militão, fez uma contraproposta considerada fora da realidade pelo Vasco. Como não houve acordo, o zagueiro foi deixado de fora da copinha no início do ano. O Retaf, da Espanha, tem conversas avançadas e está muito perto de acertar a contratação de Eric Pimentel, zagueiro de 20 anos que pertence ao Vasco, mas que pode sair de graça. O clube espanhol e os representantes de Pimentel têm tudo alinhado para que o jovem jogador se transfira no segundo semestre. O GE apurou que o negócio só não é dado como concluído porque os contratos ainda não foram assinados. No entanto, Pimentel foi convidado para participar do início da pré-temporada do profissional, numa ocasião em que o elenco ainda tinha poucos jogadores. Chegou a fazer sua estreia pelo time de cima no empate sem gols com o Madureira, pela primeira rodada da Taça Guanabara, e teve boa atuação. A diretoria do Vasco, então, melhorou os valores em janeiro e apresentou nova proposta para renovar seu contrato, com gatilhos de desempenho e salário compatível a um jogador que ainda não se firmou no profissional, na visão do clube. Novamente não houve acordo. No momento, Eric Pimentel é considerado terceiro na fila de zagueiros pela direita do sub-20, atrás de Lincoln e de Victão. Ele é filho de Pimentel, ex-lateral direito que defendeu o Vasco entre 1991 e 1997 e foi tricampeão estadual. Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.